Vamos, Diego! É seu, irmão! É seu dia! É seu dia, Diego! Ninguém te tira, mano! É só girar o dedo pra dentro! Olha o lado, hein, juiz! Vai mandar vontade de pé, depois vai querer dar vontade disso aí, porra! Diego, ele vai querer ficar te amarrando aí! Afasta outra... Respira! Respira! Não cede nada, ele vai errar! Ele não tá fazendo nada! Tá no pé! 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 Tá no pé, mano! Tá no pé! Tá no pé!